Um pouco do mapa da mina aí, do patrocinense, é o setor esquerdo de ataque ali mesmo, através do Marcudinho, viu? Os melhores lances para o patrocinense estão saindo para o lado de lá. Lá vai o patrocinense outra vez, agora. Passou bonito! Passou por dois, o Marcos tocou na área. Marcudinho! Gol! E a Grena! Jogada espetacular do Matheus Santos. Tocou no meio da defesa, o Marcos Vinícius entrou e colocou na saída de Giovani. Aos dezesseis e quarenta, patrocinense faz um a zero, Zelói. É, e o Marcudinho tem que dividir o bicho com o Matheus Santos. É uma jogadaça do camisa certo do patrocinense. Levou, foi levando o sistema defensivo da equipe do Rio Branco de Venda Nova. driblou dois, tocou a feição. O nosso glorioso Marcudinho só teve o trabalho de desviar da saída do goleirão Giovani, abrindo o placar um a zero aqui no Pedro Alves do Nascimento. prepara-se então para fazer a cobrança. Bola cruzada na boca do gol! gol do Rio Branco no último minuto e me parece que foi contra, hein? O Wesley foi quem tocou na bola. Agora, me pareceu contra, mas o Wesley, aos cinquenta minutos, em cima do laço. Porque vai terminar o jogo, Zelói. É, uma fatalidade, né, Luiz? Uma falta cobrada de longa distância. A bola viajou, acabou encontrando a cabeça do camisa número dezoito do Rio Branco. O Wesley, ele cabeceou para mim também, eu tive a mesma impressão que você. A bola acabou desviando, ainda na cabeça do zagueiro, de um zagueiro do patrocinense, e entrando, decretando esse um a um aqui no Pedro Alves do Nascimento.